Ah, Ghostbusters. Que filme maravilhoso. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para explorar uma obra-prima do cinema que cativou corações e apresentou para muitos o mundo do sobrenatural, dos fantasmas e até mesmo dos temidos grandes antigos. Preparem-se para reviver uma nostalgia que marcou uma geração. Quando Ghostbusters foi lançado, lá em 1984, ele trouxe consigo uma proposta única, misturar a comédia e os elementos sobrenaturais de uma forma incrivelmente divertida. Foi a partir desse filme que muitos foram introduzidos ao conceito dos caçadores de fantasmas, bem como os seres assombrosos e entidades cósmicas que existem além de nossa compreensão. Este explorador se lembra muito bem de como ficou fascinado ao ver os personagens de Peter Venkman, Raymond Stantz, Egon Spengler e Winston Zedmore se aventurando pela cidade de Nova York, equipados com suas mochilas de prótons, prontos para enfrentar e capturar os mais variados e inusitados fantasmas. Eles nos mostraram que o sobrenatural não precisava ser apenas assustador, mas também poderia ser engraçado e emocionante. No entanto, o que realmente deixou a nossa imaginação à solta foi a introdução dos grandes antigos, criaturas de poderes cósmicos que existiam além de nossa compreensão. Os caça-fantasmas, ou, como todo mundo conhece, Ghostbusters, abriu as portas para horrores cósmicos, deixando-nos maravilhados com a ideia de seres que habitam além do nosso plano de existência, trazendo assim todo um mistério, um medo e uma sensação de insignificância diante da vastidão do universo. Esse filme foi uma combinação perfeita de fantasmas peculiares, caçadas cheias de atrapalhadas e um universo sobrenatural que nos mostrava que o desconhecido era fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Ghostbusters tornou-se um clássico instantâneo, conquistando o coração de milhões de fãs ao redor do mundo, e seu legado continua vivo até hoje, com sequências, desenhos animados e uma base de fãs apaixonada. Então, preparem-se para reviver essa nostalgia e relembrar como Ghostbusters nos apresentou um universo repleto de risos, sustos e muitas coisas sobrenaturais. Bem-vindo ao Explorando os Segredos Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos filmes. Hoje, vamos falar sobre um dos filmes mais icônicos, quando falamos de fantasmas. Que está quase completando 40 anos desde o seu lançamento. Estamos falando de Ghostbusters, os caça-fantasmas. Nesse vídeo, vamos explorar o seu impacto no cinema e no imaginário popular, e também conectá-lo com as influências literárias do horror cósmico, como os mitos de Cthulhu. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Ghostbusters, dirigido por Ivan Ritman, foi lançado em 1984. E logo se tornou um enorme sucesso. A história segue um grupo de caçadores de fantasmas, formado pelos protagonistas Peter Venkman, Raymond Stantz, Egon Spengler e Winston Zedmore. O filme Ghostbusters não apenas cativou o público com a sua mistura de comédia e conceitos sobrenaturais, mas também teve um impacto duradouro no cinema e no imaginário popular. Os fãs se identificaram muito rapidamente com os personagens, bem como o icônico Ecto-1, o carro que se tornou um símbolo reconhecível por todo o mundo. Através de seu sucesso, o filme gerou sequências, desenhos animados e uma legião de fãs dedicados. É muito interessante pensar em como algumas obras atemporais influenciaram outras e se tornaram igualmente icônicas. Os caçafantasmas, hoje, são um dos filmes mais queridos e lembrados dos anos 80. Foi o desejo do cineasta Ivan Ritman em adaptar ao cinema uma história de comédia, fantasia e ficção científica que o levou até essa superprodução. A ideia, é claro, surgiu da mente do ator Dan Aykroyd, um verdadeiro aficionado por fantasmas, assombrações e o sobrenatural. A história original alucinada de Aykroyd, no entanto, era quase intransponível para as telas. Pois, a trama se passaria no futuro, onde os caçadores de fantasmas seriam uma instituição governamental e em pleno funcionamento, como a polícia ou os bombeiros. Esses profissionais estariam espalhados em suas bases por todo o país, inclusive fora do planeta, e iriam lutar contra todo tipo de criatura sobrenatural. O estúdio responsável por comprar o roteiro trouxe Ivan Ritman e Harold Rames para centrar a história no chão e assim criar algo em menor escala. O título tentava pegar carona com outros sucessos macabros da época, como a família Adams e os monstros. E, apesar da produção ser direcionada ao público adulto, o elenco e os realizadores ficaram muito surpresos, pois descobriram na época que todas as crianças haviam embarcado totalmente no conceito, percebendo o longa como um filme de cientistas combatendo inimigos sobrenaturais usando armas futuristas muito legais. Foi esse novo público descoberto após o lançamento do original que levou a uma expansão do filme, chegando até a continuação de Caças Fantasmas 2, em 1989. Os Caças Fantasmas foi lançado no dia 8 de junho de 1984 nos Estados Unidos, chegando ao Brasil no dia 20 de dezembro do mesmo ano. Não podemos esquecer que Ghostbusters também se utilizou das influências literárias do horror cósmico, especialmente dos mitos de Cthulhu, para nos apresentar seres e criaturas com enormes poderes cósmicos além da compreensão humana. No filme, vemos uma variedade de fantasmas, mas os principais seres relacionados com o horror cósmico são o terrífico Zul e, é claro, o enorme monstro de Marshmallow. Essas criaturas sobrenaturais se assemelham a entidades do horror cósmico, tais como Cthulhu, Nielatotep e Iogsotot. Ambos os universos exploram a ideia de entidades poderosas que aguardam um momento para acordar e, assim, reconquistar o mundo que lhes pertence. Ao longo dos anos, o legado do filme Caça Fantasmas continua a ecoar no cinema e na cultura pop. E, diversas referências e homenagens a esses caçadores ainda são vistos em filmes, séries de TV e até mesmo videogames. Os Caça Fantasmas não só deixaram a marca indelével no cinema e no imaginário popular, mas também inspiraram muitos outros a explorar os horrores cósmicos presentes na literatura e nos games. Essa conexão entre o filme e os elementos do horror cósmico nos faz refletir sobre os limites da nossa compreensão diante do desconhecido. Ao trazer seres sobrenaturais e criaturas poderosas para as telas, os Caça Fantasmas despertaram em muitos o fascínio pelo desconhecido e pelo inexplicável. Esses elementos se assemelham muito aos contidos nas obras de autores como H.P. Lovecraft, cujos escritos mergulham nas profundezas do horror cósmico e nos confrontam com entidades além de nossa compreensão. Os Caça Fantasmas lutam para controlar e enfrentar os fantasmas, bem como os personagens de Lovecraft se veem diante de seres que desafiam as leis naturais e a sanidade humana. Ambos exploram a ideia de que o universo é vasto e cheio de mistérios, nos lembrando sempre de nossa pequenez diante do desconhecido. Antes de encerrar, quero compartilhar uma curiosidade incrível relacionada ao universo dos Caça Fantasmas. Em um episódio do desenho animado Os Caça Fantasmas, intitulado O Culto de Cthulhu, eles realmente tiveram o desafio épico de enfrentar um culto que estava utilizando o Necronomicon para invocar o Grande Cthulhu. Acreditem ou não, isso realmente aconteceu. Nesse episódio, os heróis se depararam com um culto sombrio que buscava despertar o terrível Cthulhu e assim trazer o caos ao mundo. Tendo referências diretas aos mitos de Cthulhu de Lovecraft, os Caça Fantasmas mergulharam em uma aventura perigosa, lidando com seres como os Deep Ones e muitos rituais ocultos. Cthulhu de Lovecraft Cthulhu de Lovecraft, o nome do Júlio lítico de Sustubruity no mundo de Cthulhu operatório Sc tram wealth Ch Oh, no! É fascinante ver como os criadores do desenho animado encontraram uma maneira de unir esses dois universos aparentemente distintos, misturando elementos da comédia sobrenatural com os horrores cósmicos. Essa ousada fusão resultou em um episódio repleto de emoção, mistério e um confronto épico entre os heróis e o poderoso Cthulhu. Para os fãs de ambos os universos, essa junção é um verdadeiro deleite, proporcionando uma experiência única e inesquecível. É incrível ver como os caça-fantasmas conseguem enfrentar e lidar com um dos seres mais temidos da literatura do horror cósmico. Se você ainda não teve a chance ou não sabia da existência desse episódio, recomendamos que assista aqui no YouTube. É uma verdadeira joia tanto para os fãs de caça-fantasmas quanto para aqueles que gostam dos mitos de Cthulhu. E se você já conhecia esse episódio, deixe seu comentário aqui no canal. Então, se você é um fã dos caça-fantasmas, aproveite para mergulhar nos escritos do horror cósmico e assim explorar o mundo que existe por trás das histórias, games e filmes. Ambos nos convidam a enfrentar o desconhecido, desafiar nossa percepção do universo e nos lembram sempre que existem muitos mistérios que ainda devem ser explorados. Espero que tenham gostado de relembrar o mundo dos caça-fantasmas, bem como a sua conexão com os mitos de Cthulhu. Se você gosta do tema, deixo aqui a indicação de dois outros vídeos que falam sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.